Mulheres, está no ar ao vivo com essa receita deliciosa. Quando a gente vê uma massa bem feita, bonita assim, já sabe quem é que está na área, né? É ele, Franchuli. Seja bem-vindo, Franchuli. É uma honra. Minha? Minha também, é satisfação. Estou muito feliz. Fazer um programa aqui também, graças a Deus. Vamos fazer uma... Normalmente se faz o espaguete a putanesca, mas a gente vai fazer uma variação com o pene. Pene a putanesca. Para combinar, né? É lá de Nápoles, né? É, é uma massa de origem napolitana. E o ingrediente principal dela, qual é? Olha, na verdade é assim, é o alite, né? O alite é... No Brasil, nós infelizmente, quando a gente fez o clássico da Itália e tal, não existe o alite. É anchova, né? É anchova que é a sardinha anchovada. Então, a gente coloca pouquinho e aqui no Brasil, pelo menos eu faço, tem gente que não, né? Mas eu coloco o atum também. Ah, você mistura então alite e atum? E atum. A receita original é sem o atum. Mas como o nosso alite, ele é muito salgado, só se você for usar o italiano, né? Aí o italiano, o espanhol, né? O argentino, né? A gente até, eu vi todos os lugares que tem o alite, né? Aí você pode tirar o atum. Agora, fica uma combinação, façam que fica bem legal o alite com o atum. E mais barato também, né? E mais barato. Porque o atum é mais barato do que o alite importado. Ah, não, o importado é muito... Nossa, imagina só. A gente tá usando o nacional, né, Flamina? Sim, sim. E essa misturinha deve ficar campeã. Fica campeã. Tudo que você faz é bom. Obrigado, Flamina. Vamos aos ingredientes, então? Vamos. Anote aí o que você precisa pra fazer o pene aputanesca do Franchuli. São 300 gramas de massa tipo pene, 2 dentes de alho triturados, 50 gramas de filé de anchova, azeitonas pretas sem caroço e é a gosto, 1 colher de sopa de alcaparras dessalgadas, 6 a 8 tomates sem pele e sem semente, sal a gosto, salsinha, pimenta calabresa, uma lata de atum, que também é opcional, e aquele azeite pra regar a massa e ficar tudo de bom nessa vida. E temos, se você perdeu algum dos ingredientes, já já entra a lista completa no arroba Gazeta Mulheres. Opa, isso aí, Pamela. E aí, por onde começamos, seu Júlio? Aqui, ó, eu deixei, ó, ele ao dente, tá? Eu sempre falo, ó, vamos deixar ao dente, mas vou colocar daqui a pouco aqui, que o pessoal, o Rui Gatoni, reclamaram, ah, ficou um pouquinho, passou um pouquinho, então pra não passar, a gente vai deixar, vamos fazer primeiro o molho. E aí, pra acertar o ao dente, é o tempo da caixinha? É assim, ó, ao dente vem escrito, né, vem escrito, né, Pamela, é 14 minutos. Aí, respeito, dá certo. Não, não, é pra gente, é, deixar, porque a gente vai colocar, depois de ferver aqui, vai colocar junto a esse molho. Certo. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai deixar 11, né, aqui tá 11 minutos, então falta só 3. Hum, entendi, ele vai terminar na frigideira. Exatamente, pra não acontecer de despedaçar, a gente vai deixar pro final. Ok, combinado. Porque esse molho é bem rápido, é uma receita bem tradicional, né, eu uso azeite bom, eu sempre falo, né. Ah, e dá sabor, né, traz muito pro prato, vale a pena o investimento. Ah, vale, Pamela, não tem coisa que, não adianta você querer economizar em umas coisas assim que, que no final estraga a receita, entendeu? É verdade, é verdade. Não fica legal. E você falou que é um prato bem rápido, e isso tem a ver com a origem, né, momento cultura. Aqui no Mulheres, Frantiuli já está nervoso antes mesmo da pergunta. Não, eu sou acostumado. Frantiuli, o que que significa putanesca? É, pô, deve ser aquelas casas, né, que antigamente, eu na verdade nunca fui, né. Eu não sei bem como é, mas diz que lá tem umas moças, né, isso e aquilo, aí diz que os soldados iam lá, né. Tem várias versões, mas a principal é essa, né. Aí diz que chegava lá, né, os guardas, né, na época da guerra, enfim, iam lá e elas faziam essa massa, né. Que era uma massa barata e rápida. É, era rápido, punha lá, e tem uma versão que diz que era tudo que tinha na geladeira, né, e colocava lá, né. Sim, que é de origem da palavra putanata, que é, até anotei aqui pra não esquecer, quer ver, ó, putanata é qualquer coisa. Então, qualquer coisa que tinha na geladeira, dava o pene a putanesca, o espaguete, no caso. É, bom. É isso, é uma curiosidade pra você. É uma zona, né. É, sobre a origem desse prato. O que importa é que ele é gostoso, ele é barato e é fácil de fazer. É fácil. Tenha certeza. Aí a gente começa com a lite, porque a gente vai ter que desfazer ele. Tá bom. Né, ó, sempre lembrando, pessoal, vocês não vão achar a lite nacional, né. Ele é filé de anchova, que é a sardinha, né. É a sardinha. É, a sardinha é o modo de preparo dele, fica, é, fica parecido com o importado, só que o que, qual é o problema maior que nós temos? Ele fica muito salgado. Por isso que você mescla com o atum. Exatamente. E eu acho que essa, essa mesclagem fica legal. A gente vai colocar o alho aqui, ó. E tem também uma versão que eu vi, Pamela, que eles não colocam a lite. Colocam o quê? Eles fazem tudo menos o seu alite. Ou seja, esse macarrão pode tudo, né, Franchuli? É, pode tudo. Assim que a gente gosta, não tem troca. É, vai saber o que que é, né. É, eu sei que são receitas, assim, que dão muito certo, né. Fica saborosa, fica muito saborosa. E rende, né. Rende, ó, aqui 300 gramas, nem vou colocar tudo aqui, que, olha, 300 gramas, assim, pré-cozido, olha quanto. Nós estamos só em três, né. É um bom prato pro final de semana esse. Nem diga. Almoção de domingo, né. Nossa. Bem gostoso. Aí, ó, vamos colocar o alho. Tem gente que coloca laminado, mas eu coloquei assim, eu preferi assim, ó. Ai, Franchuli, vamos contar uma novidade pra quem está nos assistindo? Sim. Porque o programa Mulheres ganhou como melhor programa de variedades no Prêmio Contigo. Então, meus parabéns, parabéns à equipe toda, né. Para todos nós, para a equipe, né, que todos os dias faz ao vivo um programa Missão Quase Impossível, essa. Quase Impossível, né. Pra Regina Volpato, que comanda com maestria esse programa. E um passarinho me contou que teremos uma visita especial hoje, na Hora da Fofoca. Se tudo der certo, essa visita de honra, né, que não é nem visita. É. Só se é proprietária. Vai dar uma passadinha por aqui. É a sua mãe? Não. Não, não, é alguém aqui, assim. É alguém. Ah, Franchuli, quem? O diretor? Não, Franchuli. Como assim a sócia-proprietária? Quem que é a sócia-proprietária desse programa? Quem comanda o programa Mulheres? Regina Volpato? Ah, mas ela não está viajando. Então, ela vai falar lá do Caribe. Será? Nossa. Será que vai dar certo isso? Dá. Eu bem vi nas redes sociais que ela estava na praia. Na praia? Brindando com uma tacinha de vinho branco. Quinta sucesso total, hein? Olha que delícia. Nossa Senhora. Mas ela vai dar um pulinho aqui. É mesmo? Se tudo der certo e a tecnologia permitir. Já, já. Ah, mas dá certo. Vai dar certo, né? Vai, certeza. Você foi amolecendo também, né, o atum? É, aqui, ó. Soltando ele. É, vamos soltar bem ele. É uma receita bem simples, pessoal. Fica, olha, a única coisa que você precisa tomar cuidado é a carparra. Ela é salgada, você precisa lavar bem, né? É, tem que ser bem de salgada, que senão fica horrível. E você usa o atum em óleo ou em água? Não, em óleo. Em óleo. Em óleo, é. Aí a gente vai deixar aqui, ó. Aqui, ó, vamos fazer o seguinte, Pamela. Eu vou colocar, eu não vou colocar toda a massa, porque eu já vi que não vai sobrar, né? É, somos três só. É, não adianta, né? Também desperdição. Você nunca nem come, né, Franchulio? Ah, eu como um pouquinho, né, Pamela? A gente tem que... Manter essa silhueta. É, você viu, né? Eu lá no Mai Tai, até hoje você não esquece, hein? Não. Aqui luta muito, hein? Franchulio luta, gente. Cozinha e luta. Ai, ai. A gente morre da risada. Mas olha que eu tô muito feliz de ter ganho, hein? Em mulheres, hein? Não é muito legal, Franchulio? Muito legal, muito legal. É realmente um reconhecimento pra tanto trabalho, né? Que todos nós temos. É uma grande equipe que se esforça diariamente. Ninguém faz TV sozinho, não. Não, não, não. Não existe, né? Nada na vida. Eu acho muito difícil, viu? É difícil mesmo. É que eu falo, né? Tudo a gente depende do outro, né? Não tem como. E como o prêmio, quem escolhe é você aí de casa, é uma honra, né? Porque estamos em sintonia com quem nos assiste. Exatamente. Foi escolhido, né? Exato. Voto popular mesmo. E grandes programas disputamos. Quantos programas? Não, vários programas, mas assim, grandes nomes mesmo. Grandes nomes. Grandes nomes. Eu vi emissoras enormes, né? Enormes. Muito legal. Eu sou sincero que eu votei, né? Eu até longe. Eu também votei, você acha? Se eu participo, eu voto, claro. Votei, votei no programa, votei na Regina Volpato. Eu também, claro. Que esse ano não levou, mas ela tá representada, afinal o programa, né? Ela que comanda, então ela ganhou sim. Ganhou muito bem. É claro que ganhou. Claro. Sem dúvida nenhuma. Todos nós ganhamos, né, Frantiu? É, ganha todo mundo, né? Quando vai bem uma coisa, vai todo mundo bem, né? Verdade. Eu acho assim, né? Você colocou tomate. Eu coloquei, ó, esse tomate sem semente e sem a pele, tá? É o italiano? É, pode ser o carne, pode ser o rasteiro, não tem problema. Aí a gente vai deixar aqui e dar uma cozinhada, né, ó. Aí a gente coloca aqui a azeitona. Ó, eu uso, ó, Pamela, eu adoro essa azeitona, pessoal. A preta. A chilena, sabe? Aquela azapa. É aquela grande, não é? A grande, é. Ah, eu adoro também. Eu não gosto daquela pequenininha pra fazer essa receita. Eu uso a azapa, chama azapa. Azapa? Azapa, é. E não é cara. Não é? Não. E ela tem bastante carne, né? É. Você quer ajuda, Franchiule? Na verdade, ela tem bastante azeitona. Deixa eu puxar, é verdade. E pouco caroço. Pouco caroço, é exatamente. E bastante azeitona. É que a gente tem mania, né? Tem bastante carne. A gente tem mania de falar assim, né? É, aí, aí. E aí você vai deixando esse molho apurando, né? É, vai apurar. Pra ver os sabores. É, aí, ó, Pamela, ó. Você viu que essa alcaparra é bem grande, ó. Mas não usem aquele alcaparrone, pessoal, que não fica legal, tá? Pra fazer essa receita. Alcaparra mesmo, tá, Pamela? Alcaparra. Aí vamos colocar alcaparra. E com tantos ingredientes fortes, né? E marcantes, tem que tomar cuidado com o sal, não tem? Você falou tudo. Não pode pôr muito. O sal, agora, eu acho que a gente nem vai colocar. Nem precisa, né? Nem precisa, né? Porque aqui, ó, vai um pouquinho dessa água aqui e vai aqui, ó. E essa água tem sal. Sim, sim. Ela que vai engrossar, então, o nosso molho. É, exatamente. Aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Música italiana é tudo de bom, né? Ah, nossa. Eu fico aqui batendo pé. Eu sou apaixonado, né? É muito animado. Música italiana. É uma delícia. Nossa, eu ganhei da minha mãe, né? Até mandar um beijo pra minha mãe, né? Um beijo? É, minha mãe, ela tá lá em Períba. A Pamela... Conheci, tive a honra de conhecer a mãe do Franchul, simpaticíssima. A minha mãe é uma figura, né? Maravilhosa, maravilhosa. Agora ela não tá andando, né? Ela tá com problema nas pernas. Mas, enfim, ela me deu uma vitrola, aquela do meu pai. Era uma relíquia, aquela que você... De girar. Sim. Com corda. Um espetáculo. E ela... E aquela foi a minha herança. Eu não quero mais nada, pode dizer. Só aquela vitrola. Que herança, hein? Que eu ouvia as músicas com o meu pai. Que aí, então, ouvimos, né? Os descendentes, Benamino Dili, Carlo Butti. Aí, quando eu ouço, eu choro, né? Não, e é isso que fica, né, Franchulio? Porque te traz toda essa memória gostosa, boas recordações. Nossa, e ela me deu os disquinhos, tá? Ah, ah, ah. É, eu tenho quatro irmãs, né? E as minhas irmãs, né? Eu tenho ciúmes, né? Mas elas aceitaram. Que legal. Elas sabem que eu ouvia com o meu pai, né? Sim, sim. E você segue ouvindo? Claro. Nossa. Mas é que eu tenho que estar preparado, porque eu choro, né? Você lembra, né? Do pai do meu irmão também, né? Sim, sim. É muita emoção. É. Aí, pessoal, a gente vai colocar a pimenta calabresa. Essa é aquela pimenta que não arde tanto, né? Dá mais sabor? Ou é que arde? É, é. Essa arde. Essa arde. Essa que arde. Lembra, Franchulio, uma vez que você fez um prato que ficou super apimentado? Lembro. A gente tava falando aqui, né? Eu já errei, já. Foi até com a Pâmela, né? Foi comigo. Eu virei tudo. Você começou a virar e eu, Franchuli. Aí já tinha ido. O pote todo de pimenta. Foi tudo. E a Pâmela ficou vermelha. Não, não tá ficando. Não, eu gosto de pimenta, mas... Não, ela foi sincera, mas tava muito menos. Eu acabei virando o pote. Aí a gente põe, ó. Tá vendo, ó? Tá inteirinho, pro pessoal não ficar... Depois fala, ai, desmanchou. Não desmanchou nada. Não, ficou bem al dente esse. Ficou al dente. Ó aqui, ó. Você tem ideia de quanto você gastou nesse prato, Franchuli? Porque é um prato barato, né? É barato. Mais ou menos quanto? Olha, eu vou te falar, Pâmela. Aqui, eu acredito, ó. Um pacote desse pene italiano, tá? Ele tá mais ou menos uns nove reais. Tá. E meio quilo, né? Eu acho que uns vinte reais. Uns vinte reais, né? Vinte reais você faz, né? E tranquilamente serve a família toda esse prato. Olha, eu acredito que... É, depende do... É, depende da forma. Não, mas serve, Franchuli. Mas eu acho que até umas seis pessoas servem. Umas seis pessoas, com certeza. É. É que tem um fenômeno, né, Pâmela? Tem umas pessoas que comem que... Tem gente que vai na cantina e come bem. Tem uns que... Eu contei aqui, né, esses tempos atrás, um rapaz, né? Ele comeu seis fogaças daquela seis. Seis? Daquela grande ali? Daquela ali seis. Pus o apelido dele, o fenômeno. Meu Deus. Meu Deus do céu. Opa, desculpa. Passei na frente. Foi você, Franchuli. Seu ombro, não? Foi eu. É só pra mostrar. Ele comeu meia dúzia. Meia dúzia? Você tá satisfeito? Nosso diretor que chama, né, de pastel do Franchuli. É, ele fala pastel. Ô, Simara, ele tem a mania de falar pastel. Mas que pastel, é fogaça. Mas eu já acostumei. Fogaça. As pessoas vão lá e falam assim, olha, me dá um pastel desse. Mas qual que é a diferença do pastel e da fogaça? A massa é a mesma? Não, é diferente, né? Totalmente diferente. É totalmente diferente. A proposta de fritar e rechear é a mesma, mas a massa é outra. A massa é outra. A massa é feita com batata, essa aí, né? É, a fermentação é diferente também. Você já ensinou aqui no Mulheres? Eu já fiz, já. Eu fiz, sim. Inclusive, uma mulher, uma senhora, teve na padaria e até escrevi. E ela, ela, numa cidade, olha que legal você contar isso. Ela, numa cidadezinha pequena, Pamela, ela, de 3 mil pessoas aqui no interior de São Paulo, ela mataram o filho dela num assalto, assim, numa briga de sociedade. Filho de 24 anos. Nossa! Que tragédia, Frantiu. É, ela foi lá na cantina e me encontrou. E ela começou vendo o programa aqui, e ela, justamente, o dia que eu vim fazer fogaça. Que legal! E ela começou a fazer fogaça. Toda a cidade, ela vem e faz eventos. Faz eventos também. Ela não é por ler o dinheiro, ela não precisa, assim. Ela tá bem de vida. Ela faz pra curtir mesmo. Ela, ela saiu da depressão, o esposo ainda tá, ela falou que ainda não se recuperou completamente, mas ela conseguiu sair com essa receita e ela faz vários eventos com... Maravilhoso! É, olha que história. Vai ficar essa receita, Frantiuro, e de repente, em breve, você pode fazer de novo, né? Boa, será um prazer. Eu sabe o que eu tô combinando com o Vitor, né? O quê? Ver se dá certo um dia a gente fazer, né? É, sabe o quê, Pamela? Fazer linguiça calabresa aqui na hora, assim. Nossa! Estourar, hein? Legal! Hein? Bem legal! Fazer na hora. Mais um método que desce pra fazer em casa, né? Não, mas a gente faz em casa. Sem equipamento. Não, é só o cone. Só. Legal! Eu falei pro Vitor Fazter, vamos ver uma hora se dá... Boa ideia, Frantiuro. É que ele demora um pouquinho mais, né? Boa ideia. Ó, o macarrão tá pronto. Tá pronto. Aqui a gente já é só... Nosso pene a putanesca. É, esse aqui, ó, Pamela, a gente vai servir aqui, ó. E aqui a gente coloca a salsinha na hora de... Em vez do... Essa massa não é sugerida colocar queijo ralado. Sempre que tem peixe, a sugestão é não colocar, né? Exatamente, é. É você colocar a salsinha. Fazer um... A Pamela, ela come bem, né? Eu como. E pode colocar também uma farofinha de pão, não pode? Pode. Quando não pode colocar o parmesão, né? Exatamente. Aliás, você tá cozinhando muito. Você acha, Frantiuro? Eu vi você fazendo aquela... Eu acho que era mexerica. Um muffin de mexerica que eu fiz. Nossa senhora, eu falei, nossa, como é a Pranela? Ah, muito obrigada. Nossa. E esse espetáculo que você fez pra gente, olha o resultado do prato de hoje. Vocês viram, né? Dez minutinhos de prosa, saiu. Um penha putanesca, rapidinho, um prato simples, barato, gostoso. Fica uma delícia, Frantiuro. Pode fazer. Meus parabéns. Pessoal em casa, façam. Vocês vão adorar esse prato. É um dos pratos que a gente mais, assim, sai no nosso rodízio lá, tal, enfim. É maravilhoso. Muito bom. E se não gostar de um ingrediente, você pode tirar. Substituir. É, substituir. Eu não gosto de ali de jeito nenhum. Tira, só põe no atum. Muito bom. Frantiuro, serve mais um pra tia, pra você e eu volto já. Tá ok. Oi, tia. Frantiuro. Frantiuro? Falei errado? Jura? Eu também não li. É que eu não conheço ele bem, né? Faz tempo. É. Desculpa. Tudo bom, tia? Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo. Tudo perfeito. Tá linda, adorei essa blusinha. Você gostou da minha blusinha de sexta-feira? Brilhosa? Linda mesmo. Obrigada. Ai, ai. E você, Francisco, tá bom? Eu tô ótimo, tia. Tá bom então, né? Cada vez melhor. Falou que tá trabalhando muito, fazendo muito pão. Eu não parei, Pamela, não tive ainda férias. Não teve férias? Desde o começo da pandemia. Verdade, né? Agora você também tira uns diazinhos, dá uma esclarecida. Eu acho que essa semana eu vou dar uma, sabe? Uma viajada. É bom, né? O corpo já tá pedindo, sabe? É bom parar um pouquinho. O corpo e a esposa. Daqui a pouco ela dá as cartas, sabe? Vamos provar? Vamos provar. Tá com uma cara ótima. Tá lindo, né? E a salsinha traz um frescor pro prato, né? Fica tão bonito. É verdade. Sem dúvida. Ai, gostoso, hein, Francisco? Delicioso, Franchuli. Você já contou a história do porquê que chama assim? A gente falou, deu um comentário, né? Falou? Eu nunca fui, né, tia? Mas disse que tem umas casas, esse bordel, esses lugares assim. Aonde? Que casa? O pai até engasgou. Então, você vê? São Braz, São Braz. São Braz, São Braz. Levanta o braço. São Braz. É, pra ela desengasgar. É? É. Ele ficou até emocionado. Quando eu falei, Franchuli, eu vou te perguntar a origem desse nome, Putanesca. Boa. Aí ele começou a tossir. Mas você não sabe, a Pamela, ela tinha dado uma estudada também. Eu reparei que ela deu uma estudada. É, eu dei. Ah, ela é ótima. Inclusive, ela deu uma outra, um outro nome. Putanata, não é isso? Putanata. É, é, putanata. Que significa qualquer coisa. Qualquer coisa. Que tenha na geladeira, eles colocavam, né? Na massa. Na massa, é. É tipo um... Sobrou d'on-te. É, e aqui combinou, né? O pene, né? E Franchuli, não ficou salgado. Não fica. Porque eu já experimentei alguns que, como são ingredientes fortes, fica bem salgado. O dele não ficou, né? É, exatamente, Pamela. Você viu que a gente não colocou sal ali, porque eu vi que a anchova e a alcaparra, né? É. Você tá gostando do atum, tia? Tô. Tá bom, né? Então, aí essa combinação fica perfeita. Fica mesmo. E você não precisa agregar, entendeu, sal nessas ocasiões. É verdade, porque já tem... A tia é um sal, não. Eu tô olhando pra ele ficar olhando. O que vocês estão fazendo, caretão broto? Não sei. É porque hoje eu vim com o anel do amor. Ai, que lindo seu anel, tia. Olha aí. Anel do amor, é pro Francisco. É a mãozinha dela, como tá, fofinha. É tão delicada, não é, tia? Eu acho minha mão tão bonitinha, olha como ela é riscadinha. Nossa, tia. É só a sua. Não é bem. A sua e da turma do Big Brother. Ah, então, porque eu tava vendo a turma do Big Brother. E cadê o primeiro nome? Ah, disse que daqui a pouco nós falamos lá. Ah, já temos? Já saiu, né? É pra falar lá, né, director? Já temos, tia? Vai falar lá? É um nome famoso ou anônimo? Não, anônimo e começa com L. Anônimo, esse é o primeiro nome. Anônimo, é pipoca. Pipoca. E é de uma, é feminino. E aí, depois a pipoca vai vir um camarote? É sempre intercalado? Eu acho que sim, porque teve uma moça que me falou no Instagram que é sempre intercalado. Aí os meus amigos, o Pepito e o Heitor falaram, não, tia, mas é sempre assim. Eu falei, ah, tá bom. Ah, então pronto. Então eu não descobri a América. Então até a fofoca já teremos, talvez, um nome de camarote também. Talvez já tenhamos dois nomes. Você gosta de Big Brother e Franchuli? Não. Não, eu assisti, os primeiros eu assistia, sabe, Pânia? Depois que eu vi a Sabina Sato namorar o dono, o dono, a gente... Nossa, mas você parou nesse. É claro, você parou num dos primeiros. Eu fiquei conformado, foi uma moça tão bonita, que ele era feio, caburo, feitado. Nossa, mas você quase não assistiu, Franchuli. Não, não, Pânia, minha vida já é um Big Brother danado. Ó, eu gosto de Big Brother, mas eu não gosto do início. Quando tem muita gente, eu acho que eles gritam muito. É, muita... É verdade. Eu gosto quando a casa vai esvaziando, e aí você já sabe quem é quem, já entendeu a dinâmica. No início eu acho um pouco mais chato. Concordo, 100%. Não é? Vai ficando mais legal. É, porque no começo é muita falação, né, Camilinha? E eles estão muito animados, querem aparecer. É muita amizade. Muita amizade, muito rápido, né, tia? Muita alegria. A vida não é tão alegre, assim. Ah, e depois, assim, sabe, eu ficava vendo lá aquelas provas que tinham, né, entrar dentro de um carro, dez pessoas, porra, ficar lá uma hora e meia. Aquelas eu gosto, eu gosto. Ah, eu gosto. Prova de resistência, legal. Nossa, eu adoro. Ah, eu já sou o primeiro que saio. Esse negócio de ficar, todo mundo sentado dentro do carro lá, me sufocando, tá louco. Você vai embora. Já. Eu acho difícil o que fica em segundo lugar, porque aquele lá que ficou, coitadinho, até o final e não ganhou, não é? Esse é difícil, hein? Esse é o que mais sofre, na minha opinião. Porque a diferença é muito grande, vai, um ganha, não sei quanto é, 3 milhões, o outro ganha 100 mil. Exato. 1 milhão e meio é o prêmio. 1 milhão e meio? É. Diz que 3 intervalos deles lá, já pagam o prêmio. 3 intervalos? É, 3 ações, assim, de merchandising, né, vamos dizer assim, é grosso modo, né? Já pagam o prêmio do... Já pagam o prêmio do 1 milhão e meio. Eu vi que era, já era recorde, assim, de publicidade antes mesmo de estrear. Verdade, é verdade, Camelinha. Até com a mudança que teve de entrar o Tader Schmidt, né, e sair o Thiago Leifert, mesmo assim não teve perda, né, dos anunciantes. Eles quiseram anunciar. E tem, assim, várias categorias de anunciantes, né? Sim. Então tem uns que são mais, assim, tem uns que são menos. Os da prova pagam muito, né, porque a marca aparece demais. Bem legal. Marca de bebida, né? Marca de bebida, marca de carro. Carro. E os carrão, carrão, né, Francisco? Então, quando eu assistia ainda era aqueles... Cusca, corcel. O da Sabrina Sato faz o quê? Quantos anos? A minha mãe ficou inconformada. Ô, o do Sabrina Sato era o Sim Cachambol, o... Aí assistia aquele lá do Cowboy lá também. Tutu já soprou aqui. Da Sabrina Sato foi o BBB 3. Três? Três. Tem quanto agora? 22, que é os anos. Nossa senhora, quanta coisa que eu deixei de... Nossa. Ou seja, você não assistiu mesmo. Mesmo, né? Você não sabe. Olha, eu assisti também, assisti umas partes daquele do Cowboy lá, que tinha um Cowboy. Ah, é? Cowboy? Mataram ele, não foi? Mataram? Teve um que não. Gente, mas que... Não. Mas, gente... Teve um que mataram, depois que saiu. Todo mundo já matou o filho da mulher aqui. Vamos falar de outras coisas. Não, não. Teve um que saiu, foi ele, foi assassinado, né? Gente, eu não ri da tragédia não, tá? Eu ri do Fran Tchulis só, né? Depois a gente leva a... Ah, eu vi comendo as notícias aí, eu peço nossa. Teve, não. Teve mais uns acontecimentos. Teve sim, né? Os Big Brother tem uma lenda aqui, tem uns que acontece coisa ruim mesmo, né? É? É, teve um que morreu aí, não sei o que houve. Mataram ele, não sei. Sei lá. Eu sei que... Vamos, vamos pra outro assunto. Vamos pra muda, muda. Vamos falar da nossa amiga. Vamos falar da... Ela assiste... A porqueta? É. Ah, você não precisa de ver. Eu deixo ela assistindo e fico... E fico assistindo seriado, tia. Ela fica no Big Brother, você fica... Deixa eu ver se essa tá crocante. É, é pururuca. Ó. Eu peguei um pedacinho até. Gente, essa porqueta é tudo na vida, né? Não, é maravilhosa. Dá pra fazer um som. Não, as coisas do Francisco a gente brinca, assim, mas é tudo muito gostoso, saboroso, né? É tudo muito gostoso. Ah, eu capricho, né? Tem talento demais. Eu tô pagando aquele peteu daquela casa, sou eu que pago, bem. Ah, você que paga, tia. O quê? Todo domingo eu faço uns dois, três pedidos lá. É, é só se é proprietário. A semana eu não fiz. Não? A semana pulou. A semana eu não fiz por quê, hein? Não sei. Tava sem fome. Acho que eu não tava aí. A tia, não, não, faz mesmo. Faz mesmo. Eu gosto da... Espaguete no grano ampadando. É. Ah, eu o adoro também. Aquele que faz dentro do queijo. Isso. Isso. Nossa. Eu gosto de fazer. Mas eu que tenho que fazer. Sim. Porque ela sabe... Eu sei. A tia, ela sabe se não é eu. É verdade. É impressionante. Como a tia é mimadinha. Eu sou. Mimadinha, né, tia? Eu sou esperta. Boa. Não sou esperta? É verdade. Ela sabe... Não erra. Eu ligo lá para o Francisco. Não sei, não fez? Não, não, não. Não deu tempo. Ah, então... Tia, eu vou ter que dar um sorrisinho pra você. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Eu tava com medo da salsinha. Eu sei. Eu tô sorrindo assim. Eu tô com medo. Você falou até de comer. Pode comer, Pô. Pode comer e sorrir que tá ótimo. Eu tava assim, ó, rindo. Não, tá uma graça. Tá tudo bem, né? Porque salsinha é complicado, né? Ela é nossa inimiga. Ela é inimiga na televisão. Ela é gostosa, mas ela aprende. Verdade. O seu prato Franciule está delicioso. Muito obrigado. De verdade. Eu espero que você faça, marque a gente, compartilhe, porque, ó, uma receitinha fácil pra fazer nesse final de semana. O Franciule você encontra no arroba Franciule14. Franciule com dois L's. O telefone é o 3105-3215. 3105-3215. E lá tem todas as informações, né? A Franciule da Cantina, os horários e tudo mais. Exatamente, Pâmina. Nós estamos lá, né? Na Bela Vista, no Bixiga, né? Na rua 14 de julho, 90. Tem rodízio de massa, enfim. Tem a padaria ao lado. É o lugar de ser feliz, né? Pessoal, e sigam, ó. O importante, porque lá eu vou dar maiores detalhes, é pelo Instagram. Franciule14. E tem a minha página, Alexandre Franciule, chefe de cozinha. Olha o Facebook. Ah, é? Tá bombando. Tá bombando o seu Facebook? É. É bomba, tia. Não sabia, não. Eu comecei a escrever, é. Olha. Até casadinho o Facebook com o Instagram. Olha. Coladinho com o Instagram. É. Diz que é o mesmo dono, né? Sim. Não sabia. É. É. É o mesmo dono. Eu tô descobrindo agora as coisas, tia. Bora ali perto do TBC, ali na rua, ali na Rapaim. Na Rapaim? Ó, pessoal, 3105-3215. Liga lá. Feito. Que assim, ó, tá a Flávia lá e o Luca, ele fica louco. Fica louco? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E começa a ligar e é uma parada. Não é bom, é bom. Ó, e vamos dar um beijo pra Regina, né? Parabéns a todos vocês que fazem esse programa. Obrigada. Eu sou um convidado, né? Parabéns a você também. É, muito obrigado. Eu sou um convidado, mas vem lá antes. Você faz o conteúdo, né? É, não. E tá aqui há tantos anos com a gente. Patrimônio do Mulheres. É uma honra. Enquanto eu tiver, eu adoro. Vamos brindar com o Canole, então, a esse marco? Você gosta de qual? A Regina Vopata, eu gosto do Draciano. Ah, eu faço questão de mandar pros seus avós, hein? Ai, manda. Ah, eles são uma graça. Vovô, vô, tô morrendo de saudade de vocês. Eu só os vi ano passado, porque eu fiquei doente, não visitei ainda os meus avós, mas irei em breve. E manda um passamundo. Ah, eles são tão bonitinhos. Ai, gente. Eu vejo os retrativos. Eles devem estar assistindo. Eu gosto de doce de leite. Tudo é meu? É. Tá bom. Você levar pra... Ah, e pro seu... Leva o pão. Leva a porqueta. Pro Moze. Aqui, ó. Já tem sua família toda. O Moze também tá só dormindo, hein, Pô. Pelo amor de Deus. É que ele ficou dodói também, pra ele te dar um desconto. Dá um desconto. Vamos brindar, vamos brindar. A Pô, minha pessoa sujeita, eu sou doido, Pô, minha. Saúde, turma. Saúde, paz, de uma vida. Saúde, saudade, turma. Parabéns a você que nos assiste, né? Que fez com que o Mulheres ganhasse esse prêmio tão importante pra gente. É, o prêmio dá contigo, né? O prêmio dá contigo, tia. Que legal, muito legal. Chiquérrimo. Bom, eu vou guardar esse aqui pra mais tarde, que acho que tem mágica também. Vou fazer subir esse canal. Gente, tem mágica. Tem polidance hoje. Você sabe que eu sou... Ah, é, tia? O quê? Você faz polidance? Oxe, eu tenho esse corpo, eu sou polidanceada total. Então veremos tia no polidance também hoje. Ah, não sei. Não sei se eu vou mostrar. Se a sua agenda permite. É, se a minha agenda permite. Vamos ver no meu contrato. No seu contrato. E tem bolo de pudim de coco também, pra encerrar o programa. Então tô no... Lá também. Fechou. Tá bom? Então tá bom. Obrigado, cara. Já, já.